Música Esse é o stand do Instituto Ayrton Senna E tem uma exposição de capacetes muito bacana aqui E cada um personalizado por uma personalidade Esse aqui é o do Alan Mosca Rogério Flauzino, todo de espelhinho Fernanda Takai, olha que legal Cheio de florzinha Paulo Barros Interessante também, olha aí Ronaldo Fraga Cada capacete personalizado Curiosidade aqui do Salão do Automóvel Vamos ver quem é o responsável por esse daqui Mari Arantes Mostrar todos eles Zezão Reinaldo Janequini Bem coloridinho né Olha esse aqui, esse aqui é legal Esse aqui a Sheila ia adorar Letícia Matos Cheio de pompomzinho colado Eita, esse aqui é um formato Parece o capacete meio do Homem de Ferro Adriana Machado Esse outro aqui, olha Parece forrado como se fosse uma bola de futebol Do Daniel Alves Olha aí Esse aqui também bem coloridinho Bem cordeiro rosinha Da Preta Rio Só podia ser né Vou botar aqui pelo estande do meio Tiago Lacerda Rodrigo Câmara O cara quis fazer sei lá o que Aqui uma garça Cheia de luzinha Botava o Mesquita que é corredor Botou um Ali um bonequinho dele Bacana Bete Lagarderi Parece uma coisa de Império Romano né Um Deus que eu não mostrei ainda Ó Victor Zeng Sei lá quem que é esse cara aqui Deve ser alguém importante pra estar aqui né Priscila Fantini Fantin Esse cara aqui é botafoguense hein Paula Fernandes Preto com Estrela Branca Esse aqui encerrando aqui o Exposição dos capacetes Felipe Andreoli O cara colou um monte de carrinho No capacete Tá aí uma curiosidade do salão do automóvel Opa tem aqui uns Aqui sim Capacetes oficiais Capacete usado No GP do Brasil de 1994 Pelo Ayrton Senna E aqui Quando ele conquistou o seu primeiro título Em 1988 Capacete de Ayrton Senna O piloto que realmente deixou muita saudade Pra todos nós Tá aí uma exposição bastante interessante No Instituto Ayrton Senna O stand deles Aqui no Salão Internacional Do Automóvel de São Paulo E aqui tem também Toda uma coleção aqui Carrinhos Capacetes E alguns souvenirs Que o público vai poder Que visitar o salão Vai poder comprar aqui Muito legal Isso aí De pouco a gente volta Com mais um vídeo legal Obrigado 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 Obrigado